Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou a Nina e hoje a gente vai falar sobre como você pode se preparar para falar inglês no ambiente de trabalho. Vamos lá! Sempre que eu converso com as pessoas sobre a possibilidade de crescer profissionalmente, de almejar cargos mais altos, cargos que precisam de inglês, normalmente a resposta que eu tenho é de muita apreensão. Ah, não, Nina, para mim ainda não dá porque eu não tenho inglês suficiente, meu inglês não é bom o suficiente, eu não tenho vocabulário para me comunicar, o meu sotaque ou a minha pronúncia é muito forte, as pessoas vão ter dificuldade de me entender. E aí, se você se identifica, se você já se sentiu assim, eu tenho uma pergunta para te fazer. Quando você diz que o seu inglês não é bom o suficiente, quando você me fala que o seu vocabulário não é bom o suficiente, ou que o seu sotaque é forte demais, eu te pergunto, você está se comparando com quem? Quando você diz, ah, o meu vocabulário é ruim, beleza, quem na sua opinião tem um bom vocabulário? Quem tem condições de falar inglês no ambiente de trabalho? Por quê? Muito provavelmente você está se comparando com um falante nativo. Essa é a Phoebe e o Oliver estão aqui, vão aparecer de vez em quando. E esse é o primeiro conceito que eu queria trabalhar com você hoje. Você já ouviu falar de BELF, B-E-L-F. Esse termo significa Business English as Língua Franca. E eles usam esse termo mesmo, Língua Franca, que significa o quê? O inglês do ambiente de trabalho, o inglês de negócios, Business English, como a nossa língua franca, como a língua que a gente tem em comum com todos os outros países do mundo. Então, quando a gente fala de inglês hoje em dia, principalmente Business English, a gente não está falando de um inglês que pertence a um determinado país falado por um determinado grupo de nativos. Não, a gente está falando desse outro inglês, tão diverso, tão importante e tão único hoje em dia, que funciona como um meio de comunicação de países do mundo inteiro. Então, o inglês não é o idioma que você, brasileiro, vai estudar para conseguir se comunicar com americanos, que você vai estudar para conseguir se comunicar com australianos. O inglês hoje é o idioma que o brasileiro usa para se comunicar com o russo. É o idioma que o italiano usa para se comunicar com o japonês, que o argentino usa para falar com o filipino. É a língua franca, é o idioma que a gente usa para se comunicar com pessoas de qualquer parte do planeta. Então, isso também significa na prática que quando você estuda inglês, principalmente quando você estuda inglês para o ambiente de trabalho, você não está estudando inglês para falar com nativos. Você não está estudando inglês para falar com americanos ou com britânicos. Você está estudando inglês para falar com chineses, italianos, japoneses, suecos, russos, austríacos. Entende? Você vai estar se comunicando com pessoas que vão ter sotaques super diferentes, que vão ter níveis de inglês diferentes. Às vezes você vai fazer reunião com uma pessoa que fala inglês melhor que você, na semana seguinte você está fazendo reunião com uma pessoa que tem um inglês super básico. E aí vai estar no teu colo entender o que a pessoa está querendo dizer e se comunicar de forma clara para que ela te entenda. Então, os desafios do inglês no ambiente de trabalho não são Ah, eu preciso soar perfeito, com sotaque perfeito para eu conseguir falar com fulano e ele não perceber que eu errei ou ele não achar que eu errei porque o meu sotaque não é tão bom. A aflição não é essa. A questão no ambiente de trabalho é você precisa conseguir se comunicar com várias culturas diferentes, com vários sotaques diferentes, com vários níveis de inglês diferentes. É isso que você vai ter que fazer na prática. Então, a gente precisa começar a desconstruir essa espécie de preconceito que a gente tem. A gente tem um certo preconceito com o nosso próprio inglês e entender que essa hoje é uma língua internacional falada por todo mundo e que está tudo bem você não ter um inglês super avançado, está tudo bem você não ter o melhor vocabulário do mundo, está tudo bem você ter sotaque. Gente, sotaque é um dos maiores mitos do mundo. Eu sou carioca, eu tenho sotaque do Rio de Janeiro. Você é do Maranhão, você fala completamente diferente de mim. Quando você vem me visitar no Rio, você tem que imitar o meu sotaque? Você de São Paulo, quando vai para o Rio Grande do Sul, você fala cantando que nem os gaúchos falam? Você muda o teu sotaque porque você está no Sul? Não! Você vai ter o seu sotaque. Eu tenho o meu sotaque. Todo mundo tem sotaque de algum lugar. Então, estamos conversados? Chega dessa história de que para mim não tem como porque eu não vou conseguir, porque o meu inglês não é bom ou porque o meu vocabulário não é bom, porque o meu sotaque está errado. Não temos isso, ok? Vamos agora para a parte prática. O que você pode fazer, então, para estar mais preparado para se comunicar no ambiente de trabalho? Você precisa diversificar o seu input. O que é input? É aquilo que entra. Um texto que você lê, algo que você assiste, um exercício de listening, um podcast. Tudo isso é input. Você precisa, para ontem, começar a diversificar a sua exposição ao idioma. O que isso quer dizer? Não adianta ficar só assistindo série americana, série britânica, série de falantes nativos. Você precisa encontrar uma maneira de se expor ao inglês falado por falantes não nativos. Hoje em dia, a gente tem um lugar maravilhoso chamado YouTube. Sim, a gente tem aqui no YouTube uma fonte infindável de input. Por exemplo, eu tenho uma aluna que trabalha para uma empresa grande de energia aqui no Brasil que tem braços fortes no Chile e no México. A chefe dela é chilena, por exemplo. Então, para ela, é especialmente interessante estar mais habituada ao sotaque que os falantes de espanhol têm ao falar inglês. Porque ela tem que fazer muitas reuniões em inglês com pessoas do México, com pessoas do Chile. E esse sotaque vai ser diferente do sotaque que o brasileiro tem falando inglês. Que é diferente do sotaque que o italiano tem falando inglês. Que é diferente do sotaque que o chinês tem falando inglês. Entende? Então, preste atenção no seu ambiente de trabalho. Existe alguma nacionalidade que seja um pouco mais predominante? Foca nela primeiro, porque muito provavelmente essa vai ser a sua demanda mais imediata. Tá, nem entendi a teoria, mas aonde que eu vou encontrar vídeos de chilenos falando inglês? Aonde que eu vou encontrar um vídeo de um chinês falando inglês? Bom, tem duas maneiras muito legais de você encontrar esse tipo de conteúdo aqui na internet. Uma delas são as TED Talks, que são aquelas palestras maravilhosas dadas por pessoas do mundo inteiro falando inglês. Então, você consegue aí ter muito material para praticar vários tipos de sotaques diferentes. E tem uma outra maneira muito legal também de você encontrar esse tipo de vídeo nichando ainda mais. Por exemplo, imagina que você vai trabalhar para uma empresa japonesa. Você vai precisar falar inglês em uma reunião com japoneses. Pensa assim, ó. Quais são os maiores nomes do Japão hoje? Quais são as pessoas mais famosas no Japão? Pode ser cantor, pode ser artista, pode ser um apresentador, um jornalista, um político. Quais são os maiores nomes do Japão hoje? E aí, você procura na internet por entrevistas que essas pessoas deram em inglês, obviamente. E assim, você vai conseguir encontrar de graça aqui no YouTube muito material para treinar o seu listening para esse tipo de sotaque específico. Porque cada região, cada país vai ter o seu sotaque falando inglês. Porque é a influência da língua materna. E isso não é algo ruim. Isso é a nossa identidade. Eu sou brasileira. Cada um vai ter o seu sotaque. E tá tudo bem. Isso não é um problema. E isso não precisa ser combatido. A gente tem que treinar o nosso listening e melhorar a nossa capacidade de se comunicar com pessoas do mundo todo. E com isso, eu deixo a minha última dica desse vídeo, que é, gente, sem neura, para de ficar buscando perfeição. Para de dizer para você mesmo que no dia que você falar o inglês avançado, você vai conseguir se comunicar. No dia que você tiver o vocabulário muito bom, você vai se sentir seguro para se comunicar. Sabe quando que você vai se sentir seguro para se comunicar? Depois que você tiver tentado muito. Depois que você tiver arriscado muito. Depois que você tiver praticado bastante. É daí que vai vir a tua segurança. Então, com o inglês que você tem hoje, com o vocabulário que você tem hoje, com o sotaque que você tem hoje, comece a praticar. Comece a se comunicar. Comece a se afiscar. E é daí que vai vir a segurança que você tanto quer sentir ao se comunicar em inglês. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Se você tem alguma outra dica legal para dar, bota aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.